Música Quando na comunhão você reclama nosso Senhor Sentirás o teu sofrimento, aliviará com o teu amor Fecha a porta do teu quarto e dobre o teu joelho no chão Solta e desabalhe tudo, pois não dá nada do teu Senhor Música Não pense que isso é sozinho, tem anjos trabalhando ao teu valor Não quero olhar para trás, dizendo que tudo acabou O Senhor está te olhando, te cercando, não tem tal de fugir Você nos tem mencionado para o céu Tanto querido subir Música Ouço uma voz do céu e pego te dizer assim Essa prova é passageira, suporta muito amor a mim Levante a cabeça, sorriu, morre a alegria, porque deve viver Diga a tua palavra, amor, eu vou desencontrar Até quando Deus quiser Música Eu vou te suportar Até quando Deus quiser Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Um marquinho em alto mar Açoitado pelo vento Eleixando contra a Deus Nem tudo remar Mas o nosso Deus Prometer te ajuda A tempestade vai acalmar Pra você passar Destinar O dano que tentou Te afundar Vai se perdoar Quando tiver me enxergar E quando é meu coração Vai morrer por lá E voltará Uma nova missão Uma nova missão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Talvez passaria a minha dor Oh, 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 oh Queria ter asas pra voar Me desprende Mas não vai ganhar De tudo que a minha vida passou Um novo começo Mas estou ferido Mas estou ferido Nesta guerra Me desprende Eu vou chegar E a minha alma Não virá Ao céu chegar É grande o vazio O que eu te sou A todo momento A minha dor Me faz imaginar Até a última canção Eu vou voltar Mas hoje eu me corte O meu cheiro Até de acordo O mesmo amor Eu quero voar Mesmo ferido Eu sei que posso chegar A minha dor Que só não pode me meter A minha dor Não pode me parar Doar ou forrar Que você pudorá Quem tem essa dor Pra me matar Eu quero confiar Que eu vou chegar Desenso de um sinal Dei meu coração Senhor Eu fico Eu te ouvir Vou te resumir Eu te quero Me agradecer Tuas asas Negras Vou cuidar Até sobre o Senhor Você pode voar A tua dor Foi eu que encontrei Somente Pra te escutar Eu sou teu bem Se encontrei Por que você Sou me contar Que Deus se alegrar A tua alma Vai chegar Vai viver Eu vou vir aqui Aonde tudo É de ouro Cabe eu Seu brilho Pra te escutar Por hoje Não há coisa Que quer Te espero Pra cantar No céu Pode acreditar Que o tempo De cantar Senhor Canta Canta Irmão Canta 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 Cidade Que Deus Chegou Nessa oração Eu vejo Um capão No branco No branco O anjo, o povo, a Deus vai dar E Deus falou pra mim que vem pra coração Ele tá, a boca morre em todo o tempo O nosso cérebro está aberto pra te visitar Uma chave toda, Deus pode me enxergar Eu amo as vestidos, eu amo a terra e vou Eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo Eu时 na minha hand, eu falo Eu falo, eu falo, 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 eu falo Meus piaceGood, meu amor Eu falo que era fi рассказado no nosso cérebro Eu falo, eu falo, eu falo É tempo de tujar E ninguémgun para impedir Vou abraçar a tua alma Vai voltar a sorrir Tua linguagem é a dor Para queimar o inimigo E as minhas pedidas Vem a comunhão Vem a comunhão Vem eu chego Nessa oração Ele deu as coisas e voltou Lá volta aqui e o meu tempo agora chegou É porta aberta e o inimigo vai se calar Eu vou achar que a minha glória vai te visitar Vem a cantina nessa casa que eu te avançar A morte vai vir aqui e o meu tempo vai se calar É tempo de levantar É tempo de levantar Eu não te conheço, mas Deus me devolvou Falou pra mim e o seu tempo agora chegou É porta aberta e o inimigo vai se calar Eu vou achar que a minha glória vai te visitar Sem a pedida nessa casa que eu te avançar A vontade vai vir aqui e Deus vai me abençoar É tempo de levantar Deus está vindo pra te libertar Se tu crer hoje é o dia de Deus te exaltar Pago o tesouro que o ladrão do Roma Hoje eu vou acessar Hoje eu vou cessar E a tua prova de madrugada eu vi você me perguntar Meu Deus, quanto é que eu me pergunto tá? Muitas promessas tudo interna Muitas promessas tudo interna vai acontecer Muitas promessas tudo interna vai acontecer E espera um pouco do meu amigo Eu sou o teu Deus Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou chegar E quando eu chegar Enquanto eu chegar o pé não vai deixar Eu voltarei na terra E com a formação Eu sou contigo, eu sou contigo Venha como não Venha como não Que Deus chegou Nessa oração Glória a Jesus Glória a Deus Eu confesso, eu nunca vi uma coisa linda igual essa não Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Senhor Glória a Deus Tá chorando Ele sabe de tudo Se você tem um Deus Se você tem um Deus Que cuidar de você Que jamais te esqueci Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Que você tá vazando E mandou te dizer Virei estar cuidando Lembrar de onde você veio e a onde você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Lembraram que a você está aqui Mas Deus falou assim Eu saí do meu mar E onde colocaram eu vou abençoar Não sorri, nem cuida de você não pode Lembrar de onde você chegou Deus mandou te dizer Que foi acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e a onde você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Lembrar de onde você chegou Mas Deus falou assim Quem saiu do meu mar E onde colocaram eu vou abençoar Eu saí do meu mar Eu saí do meu mar Quem cuida de você não pode Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Você sabe que o Filho de Deus Sou o Pai a te salvar Que por amor de tua alma Ele quer te libertar Não quer te ver chorar Você sabe E essa vida de ilusão Que te faz levar Não queira ser escravo A alegria que vai sentir Ninguém vai entender Portanto, tomai a armadura de Deus Pra resistir os dias mais A palavra é a espada que está em minhas mãos Vai reanimar o teu coração Tomai para si o desconto da terra Cala as mentes da salvação Deus está preparando os pés pra baixar A tua vitória pode chegar Você sabe Deus prometeu que vai me salvar Mesmo que as provas venham me separar Ele sente a tua misericórdia Traz consolo para a minha alma É o que me enxergue Me abrace e me aclama Alívio, eu adoro Eu sofri vou Deus É o que me enxergue Cristo veio iza É o especial Em체 Deus 100-這裡 Ele sai Quem summitou Seu tempo eu vou te dar Cristo é um poder Que nos fornece Para vencer Cristo é um poder Glória a Deus Glória a Deus